Agora eu pergunto pra vocês, o que adianta eu ter esse corpinho de Débora Seca, essa carinha de Isis Valverde, se eu tô mais abandonada que a Fafá de Belém? Alguém viu o Alejandro por aí? Calma aí, Fred. Já tá sufocando o teu marido, mano. Você precisa dar um espaço pra ele. Mas não é espaço, cara. Quem dá espaço é teclado de computador. A cubana não me dá mais assistência, não, cara. Ela chega do trabalho cansado, ela vira de costas, querendo que eu seja ativa. Eu ativa, Marcelo Samanta. Como é que eu vou ter ativa, cara? Não tem como. Mas, gente, eu tô no drama hoje, desculpa. Eu não tô querendo nem discutir, porque eu tô mais sentimental hoje, enfim. Ferdi, calma. Come o biscoitinho desse, porque isso daí, ó, quando eu fico chateado assim, é falta de açúcar. Pega um biscoitinho desse que vai melhorar. Você baixou a tua glicose, mano. Isso me lembra o Alejandro quando ele gosta de molhar o biscoito. Ô, Ferdinando, come o biscoitinho aí, tá ligado? E lê o bilhetinho com atenção. Eu não vou nem comer biscoito, não. Eu vou ler direto, tá? Tô toda arrepiada aqui, gente. Saudade é igual ressaca. Se você tá sentindo, é porque valeu a pena. Gente, parabéns. Essa daí eu criei um dia depois de um churrasco, tá ligado? Aí é nóis, né? Entrei no ovo, saí. Eu tô chocada. Sanderson, você é um volta-em-mercado, cara. Um Liggy, você é um Chico Xavier. Você é maravilhoso. Era tudo que eu precisava ouvir isso daqui, cara. O Alejandro, ele tem que sentir falta de mim também. Né? É uma interpretação curiosa. É uma interpretação muito curiosa, mas é que nem ler, né? Tá aí pra ser interpretada mesmo, mano. Cara, você é um guru, sabia? Você é um guru maravilhoso. Eu vou ter que te dar um presente. Um presente? O que é que você vai me dar, Ferdi? Eu não posso falar o que eu vou te dar. Eu não vou falar agora, mas eu vou te dar um presente, assim, que é uma parada que todo guru gosta de usar. Vai ficar curiosinho aí, tá, seu louco? Você é um louco, Marcelo, louco! Então, eu tava pensando, assim, é... Nem todo mundo tem o dom, mas você tem. O que é isso? Para com isso, Jéssica. Tava me tirando até agora, mano. Não, mas isso era uma Jéssica de duas páginas atrás, arrogante, que não existe mais. Tá mais pra uma página atrás. O tempo é relativo, Sanderson. Pensa comigo, todas as suas previsões estão assertivas. Você acertou com o Ferdinando e com o Regineu, cara. Será que eu sou mesmo um vidente? Evidente? E se bobear, eu te transformo num guru profissional. E aí? Eu te amo. E aí? Ele está muito com o Ferdinando. Ele está com o Ferdinando, na verdade. Olá, sim, sim, eu estarei livre às 19h e eu vou querer um coquetel de camarão e para beber eu vou querer uma tequila, claro, me encanta tequila. Sim, claro. Está falando com o que essa caricata? Está maluca? Estou falando com um amigo, de um amigo, de um amigo. Sei. Ah, está com ciúmes, maricão. Está com ciúmes de mim, está ficando chato essa história de ciúmes. Não tenho nem tempo para isso, estou saindo, já já vou comprar um presente. O presente, me encanta o presente, é um presente para mim? Óbvio que não é para você, né? A gente já passou dessa fase de dar presente um para o outro. Só quando tem uma data especial e olhe lá. E já vou saber para quem é esse presente? Ah, para um cafunço aí, tá? Super interessante. Aconteceu uma energia, uma coisa, é Sanderson. Ah, eu não creio. Eu não creio que tu vais comprar um regalo para Sanderson. Você me respeita, que eu não sou de ficar regalando para qualquer um, tá? Mas quem sabe? Quem sabe, Sanderson me dando valor, eu não dou meu regalo para ele. Ai, que piranha, que piranha, maricão. Você está numa fase passiva agora, sua louca. Para, maricão, por favor, está bem? Regalo é presente no espanhol. Ah, você acha que eu vou... Você voltou? A gente voltou? A gente está louquinha, desculpa. Acabou. Ai, que piranha, maricão. Regalo. Regalo é presente em espanhol. Ah, é? E babaqueixo em inglês é babaca. Regalo.